Após a assinatura da parceria público-privada para a reestruturação do Parque Zoolotânico de Terezina, o local segue em obras emergenciais. O governo garante que cerca de 68 milhões de reais serão investidos para a modernização do local. Acompanhe na reportagem de Natália Carvalho. O Parque Zoolotânico de Terezina vai estar bem diferente daqui dois anos, de acordo com o projeto em execução que deve transformá-lo no primeiro bioparque da capital. Ainda em dezembro do ano passado, o governador Wellington Dias assinou a parceria público-privada que deve investir 68 milhões de reais na modernização do local. A primeira etapa já foi concluída e trata das ações emergenciais, como limpeza e organização de toda a área. É um projeto integrado que tem cinco grandes colunas. Essa parte relacionada com aquilo que é também a essência, a vida, a segurança, a saúde, trabalhar a infraestrutura, a infraestrutura que faz multiplicar desenvolvimento, que gera a multiplicação de mais desenvolvimento. E também a atração de investimentos. Aqui é um exemplo de investimento público e privado. E se destacou nesse período no Brasil com esse trabalho que soma o esforço de conhecimento e de recursos público e privado fazendo uma diferença. Aqui está apenas começando. Ainda vamos ter as grandes obras, os grandes investimentos. Menos de 90 dias que a concessionária assumiu efetivamente a operação do parque e a gente já vê uma mudança radical. É uma transformação efetiva, sobretudo, na gestão. O foco principal do Bioparque Isobotânico é a atenção ao animal, é fauna, a flora e a integração com o ser humano. Então, quando a gente olha para o parque hoje mais limpo, mais organizado, é uma forma que a gente viu, dentro de um contexto de curto prazo, melhorar a condição do parque para que as pessoas possam vir visitar, mas com um sentimento positivo, saiam daqui renovados. Hoje a gente entrega a bateria de banheiros, a partir do final de semana já vai estar funcionando, vem aí o novo estacionamento e a partir do segundo semestre começam as grandes obras. Aí é mudança de toda a parte de serviço de atendimento a quem vem visitar o parque. Aí parte de alimentação, parte mesmo de entretenimento, enfim. Até o ano passado, se falava na possibilidade de transferir os animais do zoo botânico para santuários espalhados em todo o país, o que não vai mais ocorrer. A ideia do Bioparque é transformar os espaços para que esses animais silvestres possam viver de forma mais próxima a seus habitats naturais. Uma das primeiras intervenções nossas foi cuidar da alimentação dos animais e o bem-estar. Então, muitos dos animais já foram relocados para a reforma de recinto. E a alimentação, a gente teve um cuidado extra, passou por um anzol tecnista que nos deu todo um cardápio dos animais. Quanto ao parque em si, a gente está numa intervenção emergencial, que é a parte de limpeza do parque, segurança, fornecimento de água e energia. Então, isso está tudo sendo feito no parque atualmente. Agora o que a gente está fazendo é um estudo preliminar dos animais que a gente tem. De acordo com o governo, a PPP do Zoo Botânico irá se espelhar no Bosque dos Jequitibás, uma das principais áreas verdes da região central de Campinas, em São Paulo, que se consolidou como espaço de lazer centenário.